Música Senhas manuscritas, auditório lotado e muito calor. Começou assim nesta segunda-feira, 18 de junho, o primeiro dia para a entrega de títulos dos aprovados de nível superior no concurso da Secretaria Municipal de Saúde e Censa. A maneira improvisada para cadastramento causou irritação de vários candidatos. A entrega da documentação é realizada na Escola Estadual Barão do Rio Branco, localizada no centro de Manaus. Está desorganizado, a gente está esperando muito tempo, tem pouca gente para fazer o atendimento. Tem três ou quatro mesários para receber diversas áreas, então aproximadamente uns dois mil ou mais candidatos. As pessoas da coordenação, de repente, poderiam ter organizado de uma maneira melhor. De que forma? Tentando disponibilizar uma sala para cada curso, uma sugestão. Além do calor, a demora do atendimento estava entre os principais problemas. A comprovação de títulos de nível superior continua nesta terça, 19 de junho. Obrigado. 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 Obrigado.